As vezes, mano, bate uma depressão, tá ligado? Pelo fato de você se olhar no espelho direto e não perceber mudanças, sei lá, é complicado. Dá tipo um desânimo, dá vontade de jogar tudo pro alto, mas vou falar uma coisa pra vocês. Principalmente pra aqueles que estão na luta aí, seja por um emprego, por um chip, seja pelo que for. Mano, não desiste. Foca no futuro, foca na merda, busca ela. As vezes eu quero deitar e ficar chorando dos meus pensamentos, sabe? Desanimado, chateado. Achei por coisas que eu queria ter agora, nesse exato momento, e não tenho. E eu sei que eu só vou conseguir ter essas coisas se eu continuar caminhando, se eu continuar lutando, se eu continuar tentando. Então, se você tá pra baixo, hoje você acordou com o pé esquerdo, você tá aí fofinho, que a vez tinha uma camiseta e ela ficou ruim em você, você aí que quer comprar alguma coisa, mas o salário não tá deixando, você aí que tá desanimado, terminou com a mulher, você aí que terminou com o seu marido. Para de se lamentar. Não se joga na bete. Lembre-se sempre, o mundo é seu. Vá construindo seu futuro lentamente, dia após dia. Cara, acorda cedo amanhã, treina um pouco, estuda um pouco, trabalha um pouco, ame um pouco. Não necessariamente nessa ordem, não precisa ser nessa ordem, mas que o faça. Repita isso, todos os dias, pra sempre. E as oportunidades, elas vão aparecer. Sempre, sempre, sempre elas aparecem. Não adianta você ficar pensando, se questionando, puta que pariu, eu não sei o que eu vou fazer. Quer oportunidade criar? Não, cara. Siga esses passos que eu disse. Pode confiar. O universo vai trazer uma quantidade infinita de caminhos pra você. E aí, meu amigo, cabe somente a você esconder eles com sabedoria. Só vai depender de você. Apenas de você. Pense nisso.